Olá meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo, que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar a palavra para nós, mas antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão e a proteção da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é a Mãe de Deus e nossa Mãe, para que nós tenhamos a graça de ter um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria podermos estar aqui mais uma vez com o programa Palavra de Deus Meditado. Na certeza que Deus quer falar comigo e com você, eu convido você a abrir sua palavra em Ezequiel capítulo 34, do versículo 1 a 11, que vai falar assim para nós. A palavra do Senhor foi me dirigida nestes termos. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, diz-lhes a esses pastores este oráculo. Eis o que diz o Senhor Javé, ai dos pastores de Israel, que só cuida do seu próprio pasto. Não é seu rebanho que devem pastorear os pastores? Vós bebeis o leite, vestivos de lã, matais as rezes mais gordas e sacrificais, tudo isso sem nutrir o rebanho. Vós não fortaleceis as ovelhas fracas, a doente não a tratais, a ferida. Não a curais, a transviada não a reconduzis, a perdida. Não a procurais, a todas tratais com violência e dureza. Assim, por falta de pastor, dispersaram-se minhas ovelhas e em sua dispersão foram expostas a tornarem-se presas de todas as feras. Minhas ovelhas vagueiam em toda parte sobre a montanha e sobre as colinas. Elas se enchem, acham espalhadas sobre toda a superfície da terra, sem que ninguém cuide delas ou se ponha a procurá-las. Pois bem, pastores, escutai a palavra do Senhor, por minha vida, oráculo do Senhor Javé, já que por falta de pastor, foram minhas ovelhas entregues a pilhagens e serviram de pasto as feras, pois os meus pastores não têm o mínimo cuidado com elas e que, em vez de pastoreá-las, só têm procurado se fartar eles próprios. Por isso, escutai, pastores, o que diz o Senhor? Eis o que diz o Senhor Javé, vou castigar esses pastores, vou reclamar deles as minhas ovelhas, vou tirar deles a guarda do rebanho, de modo que não mais possam fartar a si mesmos. Arrancarei minhas ovelhas de sua goela, de modo que não mais poderão devorá-las. Pois eis o que diz o Senhor Javé, vou tomar eu próprio cuidado com minhas ovelhas, velarei sobre elas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, essa palavra de hoje é uma palavra que vem nos exortar, principalmente a igreja, principalmente os pastores, pessoas que estão à frente de algo, de alguma coisa, de algum servir na igreja, principalmente aqueles que estão como pastor de um rebanho. E Deus aqui, através de Ezequiel, do profeta Ezequiel, ele é muito, digamos assim, as palavras dele é muito forte, né? Que ele vai reclamar a esses pastores, maus pastores, que não estão cuidando bem das suas ovelhas. Não estão cuidando bem, não estão fazendo a vontade de Deus, não estão planejando, não estão olhando com amor as ovelhas que o Senhor confiou a eles. Isso é sério. Isso hoje também acontece muito. Mas a palavra de Deus, ela vai falar para esses homens, para esses pastores, que ele mesmo viria para ser o pastor. Meus irmãos, é Deus que olha para um povo que não estava sendo cuidado, não estava sendo, digamos assim, amado como deveria. E Deus fala assim, eu mesmo vou ser o pastor dessas ovelhas. Quer dizer, eu mesmo vou cuidar do meu povo. Eu mesmo vou cuidar do meu rebanho, dos meus filhos que eu amo. E nós sabemos que realmente Deus fez isso por nós. Jesus veio para ser o nosso pastor. Jesus veio para morrer pelas suas ovelhas. Jesus veio para morrer por um povo. Jesus veio para morrer pelos filhos de Deus. Por quê? Porque ele quis, conforme a vontade de Deus, se tornar o pastor. O pastor. E quando nós olhamos para este pastor, que é Jesus Cristo, nós sabemos como o Salmo 22 vai falar, o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Eu posso passar por momentos difíceis, por lutas e dificuldades, mas o Senhor sempre estará comigo. É uma palavra de confiança, é uma palavra de entrega, é uma palavra, meus irmãos, aonde Jesus se torna esse pastor para estar conosco todos os dias. Aonde ele se deixa amar, aonde ele morre para salvar por causa das suas ovelhas, por causa dos seus filhos. Porque ele viu que as pessoas não conseguiram, antes dele, cuidar bem, entregar-se mais, olhar, deixou-se dispersar. E é assim hoje também, meus irmãos. Quantos de nós, quantos sacerdotes, quantas pessoas que estão à frente, quantas pessoas que estão, falsos profetas, quantas pessoas que estão perdidas muitas vezes, não estão conseguindo encaminhar as suas ovelhas. Não estão conseguindo direcionar as ovelhas para o Senhor, direcionar os filhos de Deus para o céu. Porque o inimigo de Deus, ele vem atacar. Como um leão, como um ruge ao nosso redor, assim o inimigo é. É aquele que fica ali esperando a oportunidade para que eu e você possamos cair no pecado. Para que eu e você possamos cair nas coisas do mundo e nos distanciar do nosso pastor, que é o Senhor. Meus irmãos, hoje, além de nós olharmos para os pastores, nós temos que comover e olhar para a nossa vida também. Aonde nós estamos depositando a nossa confiança. Aonde nós estamos indo buscar um pastoreio. Aonde nós estamos indo buscar conhecer Deus, estudar a palavra de Deus. Aonde nós estamos indo buscar crescer a nossa espiritualidade em Deus. É um que depende do outro. É nós que precisamos ser amados pelo nosso pastor. Mas nós também precisamos procurar pessoas que realmente estão conforme a vontade de Deus. Hoje o Senhor também nos chama a refletir sobre isso. A olhar para nossas condutas. A olhar para nossas procuras. E aonde nós estamos procurando. Aonde nós estamos colocando a nossa confiança. Infelizmente, meus irmãos, hoje, através dos meios de comunicação, muitas pessoas nos enganam. Muitas pessoas com palavras bonitas. Muitas pessoas vêm nos tirar daquilo que realmente é a verdade da palavra de Deus, do Evangelho. Para nos enganar com coisas e situações. Para que nós possamos, pouco a pouco, deixar da verdade para ir para a mentira. Como se tudo estivesse certo. Como se tudo estivesse normal. Como se tudo fosse bom. Como se tudo é bom aos nossos olhos, ao nosso corpo, aos nossos desejos carnais. E cada pastor que vem, então, querendo enganar as ovelhas, que somos nós. Nós também precisamos ter esse zelo e esse cuidado. De procurar pessoas certas. De procurar pastores certos. De procurar a igreja. A igreja católica. Procurar os nossos sacerdotes. Que estão ali doando a sua vida. Entregando a sua vida para nós. Nós que somos ovelhas. Esse grande rebanho que chama-se igreja. Então, hoje, nós somos chamados a olhar para as pessoas que nós estamos procurando. Ver se elas realmente estão nos levando para o céu. Levando para Deus. Nos ensinando a verdade. E nós também, como pessoas que temos um rebanho. Pessoas que nós que temos, ter esse cuidado. Precisamos olhar para nós. Nós estamos cuidando daqueles que Deus confiou a nós. Nós estamos cuidando daqueles que Deus colocou nas nossas mãos. Para nós guiarmos. E isso não é só dentro da igreja, meus irmãos. Pode ser na família também. O pai e a mãe. Como pastor. Como homem e mulher chefe da família. Aquele que está ali guiando os seus filhos. Estão levando os seus filhos para onde? Estão ensinando o que para os seus filhos? O Senhor hoje, Ele quer nos chamar a atenção a isso, meus irmãos. A nós buscarmos o verdadeiro pastor que é Jesus Cristo. Mas nós que também somos pastores aqui nessa terra. Buscar primeiro no pastor Jesus. Para poder também ajudar aqueles que estão, que são confiados a cada um de nós. Que o Espírito Santo nos ajude hoje. A sermos verdadeiros homens e mulheres de Deus. Para que juntos possamos sim olhar para as pessoas que estão ao nosso redor. As pessoas que Deus nos confiou. E fazer a vontade de Deus. Para também glorificar o nome do Senhor. Juntamente com aqueles que buscam fazer a vontade dEle. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau, tchau.